Você chegou a falar do Fique em Casa, foi em que momento? Desde o princípio, olha, moderação, antes de ter o vírus no Brasil, quando era só notícia da China, gente, tem um vírus, nós estamos em vigilância, nós estamos fazendo teste, aeroporto, essas coisas, para ver. Mas ainda com aquela informação da China, achando que o vírus era um vírus local. Quando a Itália caiu, aconteceu o primeiro caso em São Paulo. Aí nós atravessamos o mês de fevereiro inteiro, muito mais as pessoas com pânico, com medo, o cara espirrava, o cara falava, vou no hospital porque eu acho que estou com essa doença. Foi em Rondônia, em Porto Velho, uma pessoa entrou dentro de um táxi, Uber compartilhado, eu não sabia nem que dava, mas diz que dá, tem um arranjo ali. E diz que tinha um cara que ela achou que era chinês, que o cara tinha o olho puxado. E o cara espirrou duas vezes perto dela, ela desceu do carro e entrou no posto de saúde e falou, eu acabo de ser contaminada por um chinês que está dentro de um Uber, saiu polícia atrás do cara, teve que vir o secretário de saúde chamar, para tipo assim, era um pânico coletivo, as pessoas iam para o hospital e falavam, eu quero fazer teste. E a gente tinha que falar, calma, 99,9,999 é que você está com resfriado comum, não é todo resfriado. Porque se aglomera todo mundo no hospital naquela época, primeiro que a gente tinha pouca máscara, pouco teste, mas se tivesse um contaminado e todo mundo no mesmo lugar, aí que ia espalhar. espalhar. Aí o Brasil foi ter casos que a gente chama sustentado no território no final de março, acho que foi dia 23 de março, que a gente falou, temos um pandemia, temos o vírus em todos os estados. E aí ele começou a aumentar, na segunda semana de abril eles me tiraram. Eu explicava, sempre assim, num tom técnico, igual eu explicava para a população, para ela entender, para a pessoa mais simples poder entender, para a pessoa mais intelectual poder entender, assim eu explicava para eles, vamos, vamos, vamos. E eu falei, eu não vou pedir demissão, você me nomeou, você me exonera, porque se eu pedir exoneração, vão dizer que eu estou deixando de atender, eu vou continuar atendendo. Aí ele foi... Mas tinha esse embate, por exemplo, eu acho isso e ele falava aí assim? Sim, só que ele em vez de chamar e falar, vamos lá, vamos sentar, por que você está assim? É, porque tem que entrar num acordo. Não, ele falava na imprensa, ele chamava o povo para fazer manifestação, ele aglomerava, a gente falava, cara, usa o álcool gel, guarda uma distância. Não era nem máscara na época, porque máscara não era uma recomendação no começo, porque não tinha máscara para os médicos. A OMS no começo até falou que era... Deixa as máscaras para o pessoal de saúde que vai usar. Enfim, nós aprendemos muito com essa pandemia, muita coisa que a gente demorou para fazer, porque era um inimigo novo. Aí, quando ele me chamou, eu falei, presidente, faz o seguinte, tudo bem, me tira, é um cargo nomeação, não desmancha a equipe. Porque, pô, tinha o Wanderson, você lembra dele, um enfermeiro e tal. O Wanderson é um dos poucos brasileiros especializados em condução de epidemia, formado nos Estados Unidos, um enfermeiro CDC Atlanta. Tinha o Gabardo, que acabou vindo aqui para São Paulo, o João Gabardo, tinha o Erdo Harden. A equipe era muito boa. Aí, ele botou o Taixo, o Taixo ficou lá 20 dias, acho que não chegou nem a cair a ficha, viu que não dava para ficar, pediu para sair. Aí, ele falou, quer saber, vou botar um general aí e... O que parece mesmo que ele queria aquilo que você falou, queria alguém que só reforçasse o que ele já estava na cabeça. Aí, o general entrou, escreveu um negócio lá que era para usar cloroquina, parou de falar e começou, junto com o general, a criticar os governadores. E, agora, na CPI, aparecendo que eles negaram comprar as vacinas dos laboratórios, que eram venda direta, a Pfizer não tem representante, ninguém ganha comissão. A fábrica da Pfizer vende para o seu governo. Essas, o general lá, a equipe deles, não quis comprar. Agora, laboratório de terceira linha, lá na Índia, sem vacina aprovada em lugar nenhum, com vacina, mas tinha intermediário, tinha comissão, tinha tudo. Vacina mais cara do que a da Pfizer, eles foram lá assinar o contrato. E, agora, está aparecendo os escândalos de corrupção daquilo dali. Então, não era uma coisa inocente. Porque, primeiro, eu achava que era só despreparo. Agora, depois, eu olhei e falei, não, cara. Tem coisa pior. A vacina da Pfizer era 10 dólares. O cara nega comprar e assina um contrato por 15 dólares da Covaxin para pagar adiantado, mandar dinheiro para Singapura, para offshore, porque não pode mandar direto para lá, porque tem a conta. O presidente ligando para o laboratório, para a Índia, para o primeiro-ministro. Eu falei, pô, libera aí para exportar logo para mim. Então, aquilo ficou muito feio, muito desarrumado. E foi o que eu vi. Foi o que eu vi. Quando eu deixei o ministério, eu perguntei, posso trabalhar? Eles me proibiram de trabalhar seis meses, botaram em quarentena. Acho que eu sou o único ministro da Saúde do Brasil que foi dado quarentena absoluta. Normalmente, o cara, quando ocupa, assim, Banco Central, por exemplo, ele deixa o governo, ele tem que ficar seis meses. Ele tem informações privilegiadas. Ministro da Fazenda. Ministros da Saúde... Você vai fazer o quê? Quais informações? Exatamente. Era exatamente o que precisava para eu poder dar informação para as pessoas. E eles me impuseram seis meses. Aí, nesses seis meses, eu fui lá e escrevi um livro para registrar essa história. Eu precisava fazer alguma coisa. Deixei registrado. Você viveu uma parte da história que vai ser estudiada durante muito tempo. Ah, vai. Você imagina, daqui a 50 anos, o pessoal vai olhar para esse tempo. É igual a gente, quando estuda o século XX, o cara não fala, meu, teve quebra da bolsa em 29, teve Segunda Guerra Mundial, teve bomba em Hiroshima. São pontos que a gente fala assim, ponto crucial da história. Mudança de pensamento. Para mim, o século XXI começa global. Um fenômeno mundial, global. Mudou o mundo. A pandemia. Mudou. Homework. As economias estão todas se reajustando. Está todo mundo vendo o que cada um está fazendo. Entendendo. Todo mundo pagando preço pelo que não fez no passado. Né, Brasil? Não, não. E outra. Todo mundo tentando pensar como vai vir uma coisa pior do que essa. Porque o que veio foi forte. Imagina uma coisa pior do que isso. Se fosse um vírus que matasse 10%... Quebra a economia do mundo. Morre todo mundo. Morre muita gente. Imagina. Um ebola, que é uma coisa mais mortal. Global e... Esse é o medo de todo mundo. Esse é o medo de todo mundo. Agora, para isso, o mundo tem uma coisa chamada Regulamento Sanitário Mundial e Internacional. O que é isso? É como que você fica ali coletando a amostra das pessoas no hospital e tal. E que você tem o compromisso de avisar o mundo. Ó, apareceu isso, apareceu aquilo ali. E uma das críticas que se fez é que a China... Exatamente. ...sonegou essa informação. Isso tem que ser investigado também, né? Isso tem que ser investigado. Isso precisa ser dado luz. E agora o mundo está começando a discussão do novo Regulamento Sanitário Mundial. Porque já viram, meu amigo, que a gente ganhou... Ninguém quer ficar com a fama de putz, começou aqui. Então, a galera esconde até o máximo. Esconde até o máximo. E tem que ter uma coisa que penaliza. E alguém vai ter que ser... Então, esse Regulamento Sanitário Internacional vai voltar agora à tona. Vai ser rediscutido. Então, o mundo vai ter que aprender as lições. Porque também não dá para o mundo inteiro comprar tudo de saúde da China. Vai ter que diversificar. Porque, meu, como começou aí, você fechou... É. É igual você ligar todos os aparelhos aqui numa tomada só. Pô, tem que diversificar a rede aqui. Liga uma aqui, uma lá, uma lá. Porque se cair, cai uma fase. E o mundo vai ter que se reinventar aí. A diferença... Não, muita... Cara, teve uma mudança que é... Para sempre que é. Muitas pessoas perceberam que dava para fazer muita coisa de casa. Reuniões, decisões. Não precisa toda hora você ir nos lugares. E aí, aconteceu esse negócio. A única coisa boa que eu vejo é isso. Que se percebeu que muita coisa dá para se fazer à distância. Por causa da tecnologia. E quanta gente que falava... Cara, eu vou ter que ir hoje pegar um avião. Vou ter que ir lá no Rio de Janeiro para fazer uma reunião. Não, peraí, cara. Não precisa. Eu acho que todo mundo já entendeu que dá para fazer muita coisa assim. Eu acho que isso definitivamente. E também serviu para a gente ver que esse vírus, além dele ter atacado o indivíduo, pô, uma doença nova, todo mundo estudando, por que que algum jovem rosca... Mas ele atacou a sociedade como um todo. E atacou a parte mental. E atacou setores inteiros. E a doença mental explodiu. Atacou turismo, atacou esporte. Atacou casamento. As pessoas não estavam acostumadas a ficar tanto tempo convivendo. Olha que louco isso. A gente está num mundo tão maluco que as pessoas não ficavam tão juntas quanto ficavam no passado. Aí você junta o povo... Deu um estresse. É briga, estresse, depressão, separação, violência doméstica. Exatamente. Muito negócio que o cara dívida, setores inteiros como entretenimento, turismo, educação. Nós ficamos um ano e sete meses com escola fechada. Então agora, essa pandemia, esse vírus, se a gente está começando a controlar a parte da doença, agora a gente vai ter que partir para a reconstrução. É. Porque, pô... Quase 40% dos alunos do ensino médio parece que não voltam às aulas. Evasão escolar. Caramba. Pessoal das universidades. Pessoal de... Que cancelaram matrícula. Pararam de pagar a faculdade. Pararam tudo. Porque não tinha dinheiro. E também porque não tinha porquê. Porque não ia voltar. Depois eu vejo o que eu faço. Porque saíram. A quantidade de imóvel vai... Enfim, esse choque aqui precisa agora de gente muito capacitada agora para fazer um projeto de reconstrução e pacificação nacional. Porque senão não dá. Você falou o certo mesmo. Pacificação também. Porque não dá para ficar nessa briguinha aí. Porque senão não dá para ficar nessa briga. Porque senão não dá para ficar nessa briga. Obrigado.